Quando um suporte causa muito dano é uma delicinha né, a gente não depender apenas dos nossos atacantes para vencer a luta porque até mesmo eles talvez não estejam vivos para nos ajudar a vencer e quando o suporte faz esse trabalho é uma delicinha. Então nesse vídeo eu vou listar para vocês os 10 melhores suportes que causam dano aqui em Sancti Awakening. Ah, você está achando que seu time está muito pouco ofensivo? Tente montar algum time com algum atacante com algum desses suportes também. Normalmente eu faço isso, coloco 2 DPS e coloco mais um ou dois suportes para ajudar os atacantes a causarem dano nos inimigos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM de Sancti Awakening. Vale a pena reforçar que todos esses personagens dessa lista reforçam muito o Saga Sapuri e reforçam muito também o Money Gold a otimizarem o dano né, já que quanto mais dano você causa, mais benefício tem o Money Gold de causar mais dano e mais dano o Saga Sapuri vai também causar. O Saga Sapuri não estará nessa lista, mas ele é um personagem muito OP para ser utilizado com esses personagens dessa lista. Lembrando também que eu já fiz uma lista parecida com essa que otimiza o dano do Saga Sapuri e do Money Gold, porém como os top 10 atacantes em áreas. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar nos cargos, fechou? Então, bora lá. Começando aí a minha listinha, que eu não vou deixar personagens que não causam tanto dano, ah, tipo Sorrenta, ah, é um Death Tool que causa dano baixo, ah, um Campo Divino que causa dano baixo, dependendo da situação né, o Campo Divino também pode causar muito dano. Esses tipos de personagens eu não vou colocar nessa lista, seria personagens que realmente você vai utilizar eles, talvez aí para até vencer a luta tá. Então, bora lá. Começando na nossa décima posição de suporte que pode aí vencer a luta por você, Persephone. Sim, sim. Né? Décima posição é uma posição bem mediana aqui, né, comparado aí a alguns suportes meta, mas eu deixei ela na décima posição porque ela é muito lenta para causar dano. Você vai lá, coloca uma sementinha na rodada 2, coloca outra sementinha, mas ela não está causando dano. Talvez na rodada 3 você passa a força aí em alguém e aí ela começa a causar dano. Então, ela é um personagem de suporte que pode sim causar dano nos inimigos, mas é muito lento. Tirando isso, ela é um personagem que consegue aí tirar o PV máximo do inimigo, mas é um pouquinho lento né, começa a ser mais efetivo aí a partir da rodada 3, já fazer uma boa diferença, então ela vai sugando o PV do inimigo. É um personagem muito tanker também, então é difícil de eliminar ela e ainda por cima ela pode salvar alguns aliados seus para aqueles atacantes que causam pouco ricks, principalmente um ou dois ricks né, aí ela pode salvar transferindo aí um dano para ela também. Mas no quesito dano, é uma personagem bem lenta com bônus de sugar a vida do inimigo que a gente pode interpretar como dano né. E indo aqui para o nosso nono lugar, vamos falar então do personagem que ele vira e mexe, parece aí nos duelos galácticos, que é o Lune. O Lune, ele não causa tanto dano diretamente né, já com a sua chicotada, mas o buffer que ele aplica nos seus aliados que vão causar queimadura é graças ao Lune. Então aquele dano da queimadura, podemos dizer que foi graças ao Lune, então ele vai causando dano pingada aí nos inimigos e depois ele já consegue tirar sua armadura e dar as chicotadas que normalmente tem um dano mediano. Mas quanto mais queimadura o inimigo tem, mais dano o Lune vai causar na contagem final, então é um suporte que é legal, vai otimizar aí bastante o seu dano, principalmente se você já tem uma continha aí mais OP, que o Lune consiga bufar dois personagens aí na rodada 1 principalmente né. Ah, bufou um Shura, bufou um Money Gold, ó, já é duas queimaduras aí por rodada, o Lune já vai começar a aumentar bastante o seu DPS. Ajudando a vencer a luta. O próximo que eu vou colocar aqui é o nosso Shun Divino, ele também é um personagem que depois do seu CR, ele já consegue ser um personagem com bastante dano. Hoje o meta, ele tá muito favorável para atacar sem área, fazendo com que o Shun consiga destacar a sua tempestade, a onda relâmpago, ele consiga destacar mais fácil a sua onda relâmpago. Então, rodada 1, ele protege o aliado e a partir da rodada 2, ele consegue proteger o aliado e ainda lançar as ondas relâmpago nos inimigos. O problema é o Thanatos, é um Shiro Divino né, esses personagens que são fortes contra atacantes em área prejudicam demais o Shun, porque ele consegue sofrer muito contra-ataque né. Mas no geral, ele é um personagem que consegue causar um dano legal, principalmente no meta hoje, que tá bem favorável com esse tanto de atacante em área, facilitando com que o Shun aumente aí o seu dano. Beleza? O próximo aqui é um personagem que eu acho muito apego, que é o Albáfrica. O Albáfrica, ele vai ficar em sétimo lugar, porque é um personagem da mesma forma que eu falei da Persephone, ele demora a causar dano. Então, depende do inimigo aí, normalmente ter três ações né, ele começa a aplicar o sangramento na rodada 3, né, salvo se tiver um duplo turno e tal, aí o Albáfrica já na rodada 2 consegue aplicar o sangramento pra causar dano na rodada 3. Ou o sangramento aplicado na rodada 3 pra causar dano a partir da rodada 4. Então, é um dano bem neto, mas o Albáfrica é um personagem que eu diria um dos melhores personagens do jogo, bem favorável no meta atual. Varda atacantes em área, ele encomoda demais atacantes em área e cura, que tá bem favorável hoje no meta atual também. E ele ainda tem a possibilidade de acrescentar o Doku nessa build, né, o Doku que não entrará nessa lista como causador de dano, mas ele fica aqui com uma missão honrosa principalmente com o Albáfrica, que ele ainda consegue causar um dano com o Albáfrica se tornando um suporte que causa dano também, né, gerador de energia e mais dano de sangramento, que tirando o Albáfrica ele não entraria nessa lista aqui também. Ok? Então, dele sim aí o Albáfrica. O próximo que já é um personagem bem, agora já é um personagem bem da hora, e que vão causar muito dano a partir do sexto, é um personagem que causou muito dano. Shiryu. Shiryu muitas vezes consegue ganhar, eliminar mais do que os próprios atacantes em área, né, ou single target. Ele é muito forte contra atacantes em área, e hoje nós temos Banigold, temos aí Oneiros, temos Thanatos no meta, né, ele é muito caçador de atacante em área, então Shiryu sozinho já consegue eliminar passivamente com sua Excalibur os atacantes em área, então Shiryu é delicinha demais pra você usar aí pra cauterar tanto atacante em área, como pra otimizar o dano do seu time como um todo, tá? Continuando, nós temos aqui um personagem que eu odeio enfrentar, odeio enfrentar, Touro Divino. Touro Divino, ele é absurdo, né, com Bion de Defteros também é absurdo, o meu não é full 5, então ele não causa tanto dano assim, mas quando você enfrenta o touro full 5, dependendo do personagem e seu papel, ele já consegue eliminar alguém assim, né, na rodada 1. Além dele eliminar alguém na rodada 1, ele ainda consegue proteger o seu time, né, transferindo um terço do dano pra ele também, se tornando um ótimo atacante suporte, que causa bastante dano. Então, se você não usa esse combinho na rodada 1 de Defteros, ele ainda vai dar os seus contra-ataques, otimizando o dano aí da equipe. Se ele pegar alguém que ataque em área, ele vai dar 5 hits naquele inimigo, fazendo com que você possa eliminar esse inimigo rapidamente. Ah, um Defteros, por exemplo, ah, é um Orfeu, é um, sei lá, quem? Um Odisseus. Não, Odisseus já é mais Tunker, né? É, pelo menos, ele já vai causar dano naqueles inimigos também, então ele incomoda bastante, e esses contra-ataques ele nem gasta energia, né? Além do mais, quando ele é eliminado, ele ainda fica imortal, causando dano. Está muito quebrado essa imortalidade dele. Então, eu sei que o Aldebaran, para alguns jogadores, ele vai subir, né, de grau. Eu sei disso, que eu sei que tem muitos jogadores que acham o Aldebaran divino mesmo, nos dois sentidos. Porém, eu não uso muito o Aldebaran, eu enfrento muito o Aldebaran, sei o tanto que ele me incomoda, né? Mas, no geral, por eu não usar ele tanto, talvez ele ficaria no Top 5. Porque os outros quatro aqui, eu uso muito mais. Não, tem uma aqui que é banida, pra cacete. Mas os outros eu uso muito mais aqui, e é isso. Mas, assim, se quiserem trocar o Aldebaran divino por algum outro que você está aqui, fique à vontade, é só comentar, beleza? O próximo suporte, que causa muito dano, é o Moneiros. O Moneiros, ele é um misto de atacante em área com controle, né? Porque, é, o Moneiros é atacante em área? É atacante em área, mas ele consegue anular dois inimigos, né? Ele consegue anular dois danos do inimigo, então é como se ele estivesse controlando dois inimigos. Então, o Moneiros, ele é um personagem que causa muito dano, mesmo, né? Ele pode ser considerado um DPS e um controle ao mesmo tempo, se tornando uma ótima opção de investimento. Ele fica, até às vezes, no time como o segundo atacante, né? Usa dois atacantes, ele fica como o segundo atacante. Muitos times meus, por exemplo, só tem, sei lá, Manigold e Moneiros. Moneiros, é, Thanatos e Moneiros. Tá, caiu, usa um tiro divino, uma orbáfica e tal, né? Mas ele entra, literalmente, como um atacante na comp. Mas ele também é um suporte, então, é muito bom o Moneiros, por isso que ele vai ficar no quarto lugar. Agora, nós vamos para o nosso top 3, né? Mais aquele lembrete, para deixar aquela moral. Galera, que o seu like, se inscrever, não parar por hoje, vocês estão ligados, né? E se inscrever no canal de lives também, para a gente bater aquela meta de 1k antes da virada de ano. Agradeço muito quem puder ajudar. Tá, pronto, já fez o, feito o merchan. Vamos para o nosso top 3. Top 3, que é um personagem muito querido por mim. E Pinoz. E Pinoz também, ele é da vibe de controle, que nem o Moneiros. Mas ele já é mais da vibe de dano em alvo único. Em alvos únicos. Porque ele, você consegue selecionar aí, na rodada 1, dois alvos. Na rodada 2, um aleatório e mais um alvo, que você vai otimizar o seu dano. Além disso, ele consegue neutralizar atacantes passivos, né? Então, é muito AP e ele consegue curar. Então, é muita coisa. Atacantes passivos, nós temos já os monks no meta, né? Temos aí, Oneiros. Temos Shura. Temos Sasha, Artemis. Saca? É muito atacante passivo. Que nós temos Shiryu Divino, que entrou nessa lista aqui também. É tanto atacante dano passivo, que o Hypnus é uma ótima opção. Né? Então, por isso que ele ficaria no nosso top 3 aí também. Além dele causar dano e curar também. Agora, o nosso top 2 é a rainha do meu banimento, é a Comandante Pandora. Muito quebrada, muito quebrada. Então, assim, as comps de Comandante Pandora são bem específicas, comparado a todas as sugestões que eu trouxe aqui, por causa do seu custo elevado, né? Seu custo 4. Ela também trabalha muito com combo. Então, depende de alguns oponentes do inimigo. Ah, é um Shura. É um Orfeu, por exemplo, né? Que a galera gosta de utilizar bastante atualmente, né? Com a Comandante Pandora. É um Tanatos. Enfim. Mas ela é uma personagem que causa muito dano. Inclusive, tem várias lutas que é ela que praticamente elimina o time do inimigo inteiro. Então, é uma suporte muito quebrada. Muito quebrada mesmo. As comps da Comandante Pandora é um inferno de lidar. Ela dá uma trabalheira. Você fica uma luta meio caótica. Você não sabe o que vai fazer, porque você perdeu um componente. Mas, automaticamente, você perdeu dois de energia também, que já deixou suas jogadas limitadas, né? Senão, vai poder usar todas as limitadas. Então, ela é muito quebrada, a Comandante Pandora. Não era o que se esperar, né? Mas o melhor suporte é a Artemis. Não, né? Mas a Artemis não causa muito dano. Causa, sim. O duplo turno dela, do que o aliado seu que está tendo, é aquele dano que não vai ser contabilizado para a Artemis, mas que foi causado graças a Artemis. Então, seria isso, né? O nosso... Ah, você poderia utilizar o Shun-MM, que usa essa mesma estratégia? Poderia, mas eu não quis incluir o Shun-MM. Mas você pode colocar o Shun-MM aí em algum lugar. Fica como bônus o Shun-MM também, que usa essa mesma estratégia de causar dano. Ah, o Shun-MM, o dano extra que o Shun-MM causa graças ao Shun-MM. Pode ser, mas não achei legal colocar o Shun-MM nessa listinha, mas achei, né, que a Artemis merece estar, sim, nessa listinha, porque é muita coisa. Mas o Shun-MM pode estar nessa lista aqui, também, como uma citação. Tá certo? Menções honrosas que não entraram aqui. O nosso faraó, ele pode ser um DPS legal, mas é muito circunstacional, situacional, né? O Yoga Divino também, ele pode ter um DPS aí ao longo da luta bem legal também, mas ele é um personagem que não é tão... bem quisto, né, por causa da sua sobrevivência ridícula aqui. De longe, ele... deixa eu ver a listinha aqui novamente. Ele é o único personagem papelão. Tipo assim, é o personagem com a menor sobrevivência de todos os citados aqui. Então, a galera não gosta de utilizar o Yoga Divino por causa disso. E temos também o Kano. Mas é um pouquinho estranho o Kano, né? Ele é imprevisível, igual ao Saga Maligno também. Então, você não sabe se vai acertar ou não, porque depende muito do inimigo. Então, resolvi não deixá-los aqui, beleza? Nesse top 10 atacantes... Atacantes não, né? Atacantes em área é do outro vídeo, né? Que eu vou deixar nos cards. Esse aqui seria o Supox Damage. Então, é isso, galera. Esse aí foi o meu top 10. Você trocaria alguém de lugar? Deixa aí nos comentários também. Ficou faltando alguém? Deixa aí nos comentários. Se você que escolhe alguma coisa, está se estorgado. Deixa aí nos comentários também. Vou ficando por aqui. Se você quiser ver o outro vídeo do top 10 Damage, vou deixar nos cards. E espero que vocês tenham gostado dessa vibe de vídeo. Se você quiser mais alguma sugestão... Se você tem alguma sugestão desses top 10, comenta aí embaixo. Quem sabe você me inspira a fazer um novo vídeo. Valeu e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri